Música Livro de Gênesis capítulo 18, do versículo 1 ao 16, aparecem três anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manri, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que três varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse, Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram, Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe, Amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe, Onde está Sara, tua mulher? E ele disse, Eila aí está na tenda. E disse, Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, Terei ainda deleite, depois de haver envelhecido. Sendo também o meu senhor já velho. E disse o senhor a Abraão, Por que se riu Sara, dizendo, Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida. E Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, Não me ri, porquanto temeu. E ele disse, Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E o que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL